É uma manifestação hoje, uma manifestação, uma fila de ordenamento. 20 de novembro é o dia nacional da consciência negra. A data foi instituída inicialmente no calendário escolar por meio da lei 10.639 de 9 de janeiro de 2003. A mesma lei tornou obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira. Hoje, por força da pressão dos movimentos sociais, inclusive o sindical, o dia é feriado pelo menos em 700 municípios brasileiros. A data homenageia Zumbi dos Palmares, assassinado em uma emboscada, dia 20 de novembro de 1695. Zumbi foi o líder rebelde do Quilombo dos Palmares e organizou o principal foco de resistência à escravidão e fortaleceu a luta pela abolição da escravatura ocorrida em 1888. No entanto, a inserção da população negra pós-abolição é marcada por discriminação e racismo que tem reflexo até os dias de hoje. Portanto, o dia nacional da consciência negra é um dia de todos os brasileiros que lutam por uma sociedade igualitária, justa e democrática. Tchau! 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 Tchau!